Santilea, a palavra está correta. Certa palavra para o Bruno Roberto Santos, 15 anos da cidade do Rio de Janeiro. Pode abrir a porta aqui da Caminha das Letras, o primeiro finalista do Soletran 2009, Bruno Roberto Santos, de 15 anos, do Rio de Janeiro. Certa amarela aqui de finalista, semana que vem você vai estar licitado de amarelo, pode pegar. E na final do Soletrando, Alvê, que está cheirosa? Boa. Eu precisava que eu ia perder, eu estava desanimado, quando sorteou eles, eu precisava que eu ia perder deles. Aí eu consegui, não sei como. Bruno, qual a sensação do bicho é essa camisa amarela de finalista do Soletran? Bom, porque eu enfrentei os mais difíceis. Mas tu já imaginou que ia enfrentar o Alex e a Josiane? Não, eu não imaginei que ia ficar antes na final, por isso que eu fiquei desanimado. Você viu que foi desanimado? Foi muito bem, cara, parabéns. E aí, como é que está o coração agora? Já não está bem. Bruno sabe que existem muitos obstáculos pelo caminho. E o maior deles é superar a própria timidez. Abre o ombro, óbvio, vai ajudar, hein? Abre o ombro. Boa de campeão. Levante esse pescoço. Portão. Solta essa camisa aqui, um botãozinho aí, ó. Eu acho que quem faz o Soletran é como um atleta. Ele tem que se esforçar, se concentrar e ganhar. É como uma competição com a fé.